Olá pessoal, beleza pura? Eu vou fazer um vídeo para vocês aqui, um vídeo bem mais longo do que eu costumo fazer, tá bom? Porque, o que que acontece? Aqui, eu tô fazendo aqui, na verdade, um laboratório, que é no motor do carro, ó. Pra você ter ideia, ó, tem ventilador, tem a lâmpada de LED 220, ventilador 220, lixadeira 220, furadeira, esmerilhadeira e maquita, tá? Maquita também 220, tá? Falando aqui sobre a potência desse inversor, sobre os dados dele, por exemplo, tá? Isso é um inversor, ó, tá? Ele é sinal puro, tá? Onda senoide pura, tá? Onda senoide pura, então, ele é 1600 watts na descrição, só que esses 1600 watts é de pico, tá? E mesmo assim, ele desliga o equipamento, porque a furadeira, a maquita chega a desligar o equipamento, depois ele se religa novamente, e aí ele aceita você ligar e ele toca a maquita também, que é de 1400 watts, tá? Então, ele é um inversor realmente de boa potência, tá? Agora aqui, ó, a furadeira é 500 watts, essa lixadeira 820 watts, e essa outra lixadeira 600 watts. O ventilador é, acho que é 140 watts, se não me engano, tá bom? Então, ele é baixa potência. E a lâmpada de LED aqui, uma lâmpada 220, é conectada nele, tá? Então, é um equipamento bom, tá? É um equipamento, sim, de qualidade, tá? Mas, ele deixa um pouquinho a desejar na potência ainda, tá bom? Mas, mesmo assim, funciona muito bem, vale a pena pelo preço. Eu paguei, se não me engano, foi R$240, tá? Eu comprei naquele site da China, tá? É o AliExpress, tá? E aí eu verifiquei uma compra segura, tá? E acabei comprando. Ele, 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 esse, esse inversor, ele é ligado, ó, os cabos dele ali, ó, positivo e negativo, aquelas garras ligadas na bateria, tá? É, ele tem ali a chavinha Power, ó, de liga, certo? A luzinha verde indicando, né, que ele tá na partida. Eu coloquei aqui, é, dois pinos, três saídas, tá? É, pra fazer só um, realmente um laboratório, não é? É, pra uso intenso ou constante, tá bom? E, um fator importante, esse, esse, esses conectores aí, ó, essas garras que ligam nos terminais, você não deve encostar uma na outra quando você desliga o equipamento. Eu chego, inclusive, eu, inclusive, eu desligo até os terminais dele ali, pra, pra deixar, pra não ter risco de encostar um no outro, porque tem os capacitores ali de fonte, de, de, é, inversão de tensão, de multiplicação, eles também, eles se danificam, danificam alguns, é, componente do circuito, tá? Inclusive, embora ele tenha proteção anticurto, tá? Ou também, até na saída, né, mas é, não, não, é, raramente, normalmente dá problema, tá? Eu perdi um inversor de 6 mil watts de potência, e era realmente de muita potência ele, e eu perdi porque, infelizmente, eu me descuidei, e triscou um terminal daquele no outro, e aí, danificou o equipamento, tá? É, aí eu vou demonstrar agora pra vocês o seguinte, ó, tá? Eu vou demonstrar aqui os equipamentos funcionando, tá bom? Eu vou começar pelos mais simples, tá? Que no caso aqui, a lâmpada de LED, tá? Aquela lá é uma lâmpada solar, de, um, é, carga de energia solar, né? E é o caso dessa outra, que também tá aqui, ó, que eu pus aqui só pra melhorar a iluminação, tá? Aí depois eu acabei colocando essa lâmpada de LED ali na, na ligação, tá? Então vamos lá, ó, aqui é uma furadeira de 500 watts, tá? Ela é, é, 500 watts, beleza? Então, ó, ó, aí, a liga fácil, tá? Liga fácil, funciona bem, rotação boa, potência boa, tá? É, lixadeira 600 watts. Aí, ó, deu uma piscadinha, ó, tá vendo, ó, primeira partida, tá? Ó lá, aí ela ligou novamente, ó, beleza pura? Tá vendo, ó, porque depende da carga dos capacitores pra dar partida, certo? Ó, ventilador, o ventilador eu desliguei da tomada, depois eu faço um teste nele pra você ver. Então aqui, ó, a lixadeira de 800, 820 watts. Ó, desligou, tá? Mais lá, ó, ligou de novo, agora vai, ó. Aí, beleza? Aí, deu bastante rotação, né? É, deu bastante rotação, dá pra gente sentir que o equipamento tem potência, certo? Agora, ó, essa aqui, ela é mais complicadinha, porque ela é uma maquita de 1400 watts, tá? Então, ó, vamos ver, vamos fazer o teste, ó. Ó lá. Ó aí. Ó. Ó aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, ele tá dando potência na máquina. Ó. 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 E deu pra sentir que ela deu uma boa potência na máquina. Não foi assim aquela coisa toda, porque a maquita é 1400 watts. Então, eu diria pra você que esse Power Inverter não é 1600 watts, nem mesmo de pico, tá? Porque você vê que ele acaba desligando quando você exige realmente uma certa potência. Mas, pra ser um equipamento, pra você utilizar aí no dia a dia, ter no carro guardado ali pra você, né? Quebrar um galho aí nos lugares onde precisa dessa tal energia, ó, vou te mostrar o ventilador, tá? Esse aqui é o fio do ventilador. Então, ó. Então, eu vou desligar aqui a lixadeira e vou ligar o ventilador, certo? Vamos ver, ó. Ó lá. Um belo vento, certo? Então, é isso aí, ó. Quem gostou aí, tá? Do laboratório aí, ó. Dá um joinha, né? Dá um like. Inscreva-se no canal, compartilha, comenta. Assim, você vai estar ajudando o canal a crescer. E a gente vai estar podendo fazer mais vídeos pra vocês. Beleza pura? Tô fazendo esse vídeo agora à noite, porque também não tive tempo de fazer durante o dia. E o bom que deu pra gente usar de exemplo aí a iluminação, tá? A iluminação do próprio, da própria bateria, né? Aqui, ó. É fio pra todo lado aí, ó. A extensão, tudo ligado aí, ó. Certo? E até uma próxima aí. Agradeço a todos. Obrigado por assistirem os meus vídeos, né? E tamo junto aí, pessoal. Um abraço. Até mais.